Especialistas e técnicos do governo se reúnem em Brasília para discutir fórmulas de redução do desemprego no país. Melhorar a produtividade e a qualificação profissional dos candidatos a uma vaga de trabalho é uma das alternativas em estudo. Na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, muita gente esbarra na falta de qualificação profissional. E o assunto foi tema de um seminário em Brasília. Especialistas e governo debateram como melhorar a produtividade e o ambiente de negócios no Brasil. É um grande plano de simplificação que nós vamos divulgar ainda esse mês envolvendo todo o governo, revendo licenciamento ambiental, revendo parte tributária, trabalhista, desburocratização. O desafio agora, segundo o governo, é mudar o cenário atual onde o desemprego atinge mais de 13 milhões de trabalhadores. Além disso, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam. Do outro lado, 34% dos empregadores do Brasil encontram dificuldades para achar profissionais que preencham as vagas. Não adianta eu te formar na atividade A se não tem ninguém contratando na atividade A. Então, um desafio que a gente tem para gerar um programa de qualificação que seja adequado e que atenda à necessidade do brasileiro é entender o que o mercado está demandando para a gente poder oferecer. Para o economista James Arnold, o Brasil precisa voltar a crescer. Segundo ele, para colocar a economia nos trilhos, é necessário avançar na abertura comercial e aprovar reformas estruturais. Sem reformas que aumentem a produtividade e o investimento, o Brasil não vai conseguir crescer do mesmo jeito como antes. Reformas estruturais podem aumentar o PIB em mais de 20% em um horizonte de 15 anos.